O mercado de criptomoedas derreteu esse fim de semana. Nós vemos o Bitcoin no momento da gravação desse vídeo aqui na casa dos 23.700, tá? Perdemos um importante fundo aqui nesta região de 26.000, 25.000, tá? Muito importante esse fundo aqui que foi rompido. Agora a maior probabilidade é que ele sirva com uma zona de resistência ao preço depois, tá? E essa queda aqui muito se deve também ao SP500, que também vem numa forte queda, tá? Deixa eu botar aqui no diário. Olha só que coisa horrível que tá o SP500, tá? Estamos numa região aqui de suporte do SP500. Ao que tudo indica, podemos estar vendo aqui também um rompimento desse suporte, tá? Então, basicamente, os gestores, né? O Smart Money está saindo do mercado de criptomoedas. A gente consegue ver claramente aqui no site da CoinMarketCap, tá? A gente já... Todo o mercado cripto, tá? O mercado cripto inteiro. Ele já perdeu a casa de um trilhão. Então, hoje, o mercado cripto inteiro vale 959 bilhões, tá? Pra quem começou recentemente no mercado de criptomoedas, só pra vocês terem uma ideia, até novembro, dezembro do ano passado, somente o Bitcoin chegou a bater aqui um market cap de quase 1.2, 1.3 trilhões, tá? Somente o Bitcoin. Hoje, o Bitcoin está avaliado em 450 bilhões. Eu, honestamente, não achei que a sangria ia ser tão forte aqui no mercado de criptomoedas, tá? Até já estava esperando um fomo, tá? No mercado cripto, mas não que nós teríamos um derretimento tão grande. E no momento que a gente perdeu essa região aqui de suporte, aí sim, realmente, o negócio ficou bem feio, tá bom? Como que a gente pode se proteger ou o que a gente pode fazer, tá? O que aconteceu nesse fim de semana aqui é um belo exemplo do porquê eu não faço hold em criptomoedas, tá? Eu já falei em alguns outros vídeos aqui que eu não faço hold de cripto, eu faço apenas estratégia, swing, no máximo um position trade, tá? Justamente porque eu considero o mercado de criptomoedas ainda um mercado muito especulativo, tá? Acredito no potencial, mas ainda tem muita coisa pra ser feita. Então a gente consegue ver que com o Smart Money saindo, a gente simplesmente perdeu a credibilidade aqui de reserva de valor, de commodity, de qualquer outro fundamento que estivesse segurando os preços das criptomoedas. mas foi por terra, tá? Principalmente com a perda desse suporte aqui do Bitcoin, tá? Que é bem alarmante. Então eu, inclusive, achei que seria um FOMO um pouco mais curto, que talvez traria o nosso preço aqui na casa dos 26, 25 mil, tá? Mas a gente já está evoluindo pra um cenário um pouco mais pessimista. Basicamente agora é a gente surfar esses movimentos de baixa, tá? Que vamos ter mais movimentos de baixa. Até vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo agora nesse momento, o que eu quero fazer futuramente agora ao decorrer dessa semana, tá? E é esperar, tá? Provavelmente a gente vai ter um ano agora bem lateralizado, tá? Acredito que vamos encontrar um fundo um pouco mais rápido aqui no Bitcoin, mas as altcoins a gente pode ver um derretimento massivo delas, tá? Eu até estava conversando com um seguidor no Instagram, né? Que a gente não fez a entrada na Cardano, porque ela não conseguiu romper ali uma zona de resistência, tá? E que acabou salvando a gente. A gente já teria tomado stop, tá? Mas a gente estaria exposto a esse movimento de queda. Então por isso que é muito importante a gente analisar também o gráfico, né? Não ficar só exposto no hype, só exposto também num setup exclusivo. Eu perdi toda essa movimentação aqui de baixa, tá? No nosso setup swing trade. Agora eu avalio que não seja um bom momento de entrar em swing, tá? A gente já está aqui bem esticado da nossa EMA 50, 20%. Estamos bem esticados da nossa nuvem de cúmulo. E querendo ou não, uma hora esse movimento de queda aqui ele vai ter que fazer um respiro, tá? Feito esse respiro, chegando mais próximo da nossa EMA 50, talvez até invadindo a nossa nuvem de cúmulo aqui, a gente pode esperar uma confirmação novamente e fazer uma entrada no nosso setup de swing nesta região aqui, tá? Então é isso que eu estou aguardando para o Bitcoin, tá? Vou fazer operações de swing trade apenas no Bitcoin agora nesse momento. Eu não vou querer apostar aqui nesse pullback, tá? Por mais que eu acredite que nós vamos ter um pullback, eu não sei se esse pullback vai chegar até a região dos 26 para testar essa zona de suporte que foi perdida como uma zona de resistência, se vai vir aqui na casa dos 25, a gente não sabe, tá? Eu não sei também se o movimento não vai se alongar um pouco mais, tá? Então eu não vou tentar achar fundo do movimento. Basicamente isso aí. Então eu vou esperar, vou esperar daqui o repique, uma aproximação aqui, tá? Um movimento de alívio dessa perdada. Talvez ele ainda caia mais um pouco, não tem problema nenhum para mim. Para mim, independente. Eu só não vou abrir nenhuma posição de short aqui, porque eu realmente estou achando o movimento um pouco esticado, tá? Eu vou aguardar, mas nada impede de ele vir para cá, tá? Depois que ele perdeu essa região aqui de suporte, agora tudo é possível, tá? Então no Bitcoin seria isso, eu vou aguardar um movimento de repique aqui, aliviando toda essa pernada de baixa, confirmando um pivôzinho, primeiro candle vermelho com fechamento abaixo da nuvem de cúmulo, eu vou abrir uma posição de swing trade, tá? Por enquanto, estou aqui desde ontem à noite operando o Ethereum, uma estratégia aqui muito, muito simples. Então eu estou com uma média suavizada, tá? É uma MMS, caso vocês queiram colocar aí, com uma média suavizada de 12. Então eu estou usando uma MMS aqui de 12, tá? Estou usando a RSI com banda de Bollinger, e estou usando mais um indicador aqui que é o ATR para colocação de stop, tá? Como eu estou fazendo a minha estratégia de day trade aqui no Ethereum agora, tá? Então basicamente nesse momento nós estamos com a nossa média de 12 aqui, servindo como uma zona de resistência, e se a gente for ver na banda de Bollinger, nós temos o mesmo ponto de resistência, nós temos uma resistência aqui na banda de Bollinger no nosso RSI, tá? Assim que eu estou fazendo a minha entrada, tá? Então basicamente eu espero que o preço chegar o mais próximo possível da média, observo o RSI para ver se ele realmente está encostando na banda de Bollinger, no topo, e aqui que eu vou abrir uma posição. Aí é importante destacar que a gente não abre em candle verde, tá? Estou trabalhando só em short, não estou trabalhando em long. Então chegou aqui, encostou, rejeitou, banda de Bollinger deu uma resfriada, candle vermelho, aqui a minha abertura. Posição vendida, E agora onde que eu coloco o meu Stop Loss? É aí que a gente usa o ATR, tá? Como eu não tenho aqui uma zona de topo, né? Por exemplo, se eu botasse aqui nesse topo, eu ia ter um Stop bem grande, tá? Para day trade, e um alvo maior ainda, né? Botar um risco retorno aqui, um e meio. Então o que que eu faço? Eu coloco aqui na zona de ATR, tá? Basicamente, eu venho aqui na posição vendida, venho no candle, se vocês notarem aqui na ferramenta posição vendida, nós vamos ver um número aqui na frente, tá? 74.36. Nesta barrinha aqui, o ATR estava na casa dos 24.81. Então eu posso botar aqui, por exemplo, 25, e aqui eu tenho minha zona de Stop Loss, tá? Por que que eu estou trabalhando com um Stop tão curtinho no ATR, tá? Porque eu vou esgotar essa estratégia aqui até pegar a reversão, tá? Então no primeiro Stop que eu tomar, pode ser um Stop de reversão de tendência, eu não quero estar exposto num movimento de pullback em tempos gráficos maiores, tá? Então aqui no 15 minutos, a gente está vendo esse respeito aqui, esse padrão, tá? Só que num time frame maior, a gente já está querendo formar um fundo aqui, tá? Então provavelmente a gente vai ter um respiro nessa pernada de baixa e eu não quero estar exposto nesse movimento. Então eu prefiro tomar um Stop curto do que estar exposto num movimento de reversão aqui num pullback em time frame menor, tá? Então, por exemplo, no 4 horas, a gente também tem a mesma situação, tá? A gente já tem uma boa pernada de baixa, tá? Então o Ethereum vai copiar o movimento do Bitcoin, provavelmente, o Bitcoin agora nesse momento já está em 24 mil, então veja que estamos com uma volatilidade muito grande, tá? Quando essa estratégia falhar, né? Quando eu tomar um Stop, provavelmente a gente vai ter um repique aqui acima da nossa média de 12, tá? E nesse momento aqui a gente já não se expõe mais, tá? Então basicamente essa é a minha estratégia agora no momento, tá? Fazer um day tradezinho. E é importante que você analise antes de começar a usar um setup, tá? Eu sei que pra quem tá começando é difícil a gente encontrar padrões, é difícil a gente encontrar alguns tipos de movimento, mas é necessário ter esse tipo de interpretação do gráfico, tá? É preciso testar a estratégia, é preciso ver se ela não tá dando entradas falsas, se ela realmente está condizente com o que está acontecendo nesse momento, porque uma estratégia ela funciona muito bem num dia, no outro dia ela pode não funcionar tão bem e é normal, tá? Principalmente em time frame menor. Quanto maior o time frame, mais assertiva fica a estratégia, mais assertiva fica o setup. E se nós puxarmos aqui o setup de swing trade, nós vamos ver que ele nos mostra uma excelente assertividade, né? Não só em entradas, né? Como eu já expliquei no vídeo de swing trade, tá? A estratégia completa, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Essa estratégia não é voltada à taxa de vitórias, tá? Não é voltada ao win rate, ela é voltada à relação risco-retorno, tá? Então por mais que a gente erre mais do que acerte, quando a gente errar, a gente vai errar pouco, tá? Mas quando a gente acertar, a gente acerta muito. Então eu estou usando uma estratégia de day trade, gráfico de 15 minutos. Basicamente, tocou na média suavizada de 12, com RSI pegando a zona de Bollinger, pra mim é um ponto de entrada, tá? Eu espero depois o próximo candle de fechamento em vermelho, né? Como está se formando aqui neste momento. E eu abro um short, tá? Pra colocação do stop eu uso o ATR, então eu meço aqui na ferramenta posição vendida o número de ATR que nos dá, né? Por exemplo, agora está em 32. Então eu coloco aqui 32. E essa é a minha zona de stop, tá? Minha primeira recolocação de stop aqui é no breaking even. E normalmente eu estou fechando a minha posição quando o RSI toca a zona inferior da banda de Bollinger, tá? E é aqui que eu estou fazendo a minha saída da posição, certo? Como eu já expliquei, caso nós tomamos uma reversão de tendência aqui, eu vou tomar um stop curtinho. Então eu não vou estar exposto, mesmo que eu erre, eu vou perder pouco. Porque a gente pode começar a ver agora um repique em tempos gráficos maiores, né? Como o de uma hora, a gente pode ter um repique aqui, né? Uma breve pernadinha de longa pra pegar aqui a nossa média. E no de quatro horas a mesma situação, tá? Então eu não quero estar exposto em um day trade num repique de long, tá? Eu quero agora, principalmente a altcoin, apenas realizar o short. No Bitcoin agora é esperar. Podemos usar estratégia de day trade também, sem problema nenhum, mas em abertura de swing agora com uma mão um pouco mais pesada, eu vou esperar aqui um resfriamento dessa pernada de baixa, tá? Pra gente novamente pegar o nosso setup de swing trade e fazer um shortzinho, tá? Nada impede de já começar a cair, tá? Nada impede. Se isso aqui não vir muito pra cima, pelo menos chegar perto aqui, eu também não vou realizar a entrada, tá? Pode ser que eu realmente perca todo esse movimento aqui, mas pra mim é uma operação um pouco mais segura, esperar uma reversão aqui do movimento. Pelo menos aqui testar a zona de 26 mil que a gente perdeu como suporte, como resistência, testando essa região aqui falhando, pra mim é uma ótima abertura de short em swing trade. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, o Ghost Underline Trader. E entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Tô deixando dois vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo pessoal, até o próximo vídeo.